Pode um milagre sim acontecer, é só você acreditou. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu não achei que eu ia ter que chegar nesse nível de sentar aqui e dar dicas pra vocês de como vocês vão arrumar um namorado. Não, não, não! Fazer o que, né? A gente tá aqui, a amizade é pra isso, toca aqui, parceria. Volta e-mail, receba algum e-mail falando Manu, eu encontrei a pessoa, era o cara, era a menina, mas aí a gente começou a conversar e ela sumiu, não sei o que aconteceu. Ou então, gente, eu não sei, eu sou linda, eu sou tão estudiosa, eu sou uma pessoa, eu tenho um futuro exemplar pela frente e eu não encontro ninguém, meu Deus, o que que acontece? Então sim, esse vídeo é necessário e eu vou contar 5 coisas pra você que você vai fazer, você vai desencalhar, amiga, porque eu vou te falar, se depois dessa não for, ó, sem Deus tem poder, eu vou embora. Antes de começar o vídeo, eu não tenho um momento jabá, mas eu tenho um momento pidona. Lembra que eu falei pra vocês, já tem um tempinho, que minha irmã tava participando de um concurso pra ganhar um EP com a Nive Soares, ela canta, canta muito bem, canta desde criança, ela corre muito atrás do sonho dela, mas já contei toda essa história pra vocês e essa semana é a última semana do concurso. Ela tá em primeiro lugar, mas a gente precisa garantir que ela vai ganhar isso, porque realmente é o sonho da vida dela, sabe? Então eu preciso muito de vocês, todos os vídeos eu tô deixando o link do vídeo dela bem aqui abaixo. Nesse vídeo eu vou deixar aqui em cima, vou deixar aqui abaixo pra vocês clicarem e assistirem. Você só precisa assistir, só isso. Mas eu tenho certeza que se você clicar, você vai querer assistir o vídeo todo, porque é lindo ela cantando e Diogo tá tocando teclado lá no fundo de quadruvante, tá bom? Compartilha com os amigos também, porque a gente precisa levar essa pra ela, tá bom? Tô contando com você, hein? Ajuda aí. A primeira coisa é baixe a Indiana Jones, o 007. Mas saia da sua casa, levanta, minha filha, vai viver, procura. Tu só fica em casa dormindo, deitado nesse sofá assistindo Netflix. Quem é que vai olhar pra essa sua cara? Pra quem é que vai te ver? Eu tenho certeza que volta e meia você recebe um convite pra ir num casamento, num aniversário, ir comer um hot dog na pracinha, tal, com os amigos. E você vai? Vai nada. É igual o pessoal da minha igreja. Ah, que eu tô esperando no Senhor, que o Senhor vai me dar o servo, ou não sei o que. Claro que o Senhor vai fazer de tudo pra que vocês se encontrem e tudo mais. Se for no projeto do Senhor, isso vai acontecer. Mas não tem como Deus pegar ele, agarrar pelo braço, botar ele sentado, dar do seu lado pra assistir Netflix com você não, minha filha. Tu levanta daí, é que Deus faz o trabalho todo sozinho desse jeito, é fácil, né, neném? Tenha atitude, não fica só esperando. Pelo amor de Deus, cuidado com esse, se coloque na vitrine. Estar na vitrine não significa que você seja um produto. Do mesmo jeito que estar disponível não significa necessariamente que você tem que arrumar um namorado ou que você quer arrumar um namorado. Seja simpática, amável, agradável com todo mundo. A gente nunca sabe quando o amor tá aqui, ó, ao redor, tá perto. A gente nunca sabe. Aliás, dentro do amável aí, tem outra dica. Tenha um bom currículo, boas recomendações. Se você costuma sair... Gente, eu não tô falando pra você ser uma festeira não, tá? Eu tô falando assim, porque hoje em dia, a gente automaticamente se fecha muito dentro do nosso mundo, sabe? Principalmente por causa dessa vida de internet, redes sociais e tudo mais, que eu já falei nesse vídeo aqui. Se você costuma ser mais sociável, amável, automaticamente as pessoas vão ter boas recomendações pra dar de você. Por tabela, a pessoa vai querer saber quem é você. Gente, mas quem é essa pessoa que todo mundo fala bem dela? Todo mundo gosta bem dela? Por outro lado, imagina se seu currículo for assim. Nossa, não! Eis de todo mundo. Já pegou todo mundo do bairro antissocial. A gente ama pra sair. Nunca olha pra cara da gente. Passa na rua. Finge que nem conhece. Não. Sai fora dessa. Gata, se ele era o amor de sua vida, uma hora dessa ele tá casado na Indonésia com uns 10 filhos. Digamos que você já ampliou seu ciclo social, que você tem boas recomendações e que você conheceu o crush. Ó a crusha. Gente, eu nunca parei pra pensar. Tem feminino de crush? É crusha? Hein? Não seja a surpresa do Kinder Ovo. Aparecer bonitinha é fácil. Ter boas recomendações? Mais ou menos. Agora, manter o papo. Aí é os kids. Meninos, o que tem de chance que vocês já desperdiçaram por ser a surpresa do Kinder Ovo, não tá no gibi de vocês. As meninas, não. Ele era bonitinho. Um servo. Um não sei o que. Comecei a conversar com ele. Meu Deus, o que era aquilo? Paguei 50 reais pra um Kinder Ovo e tem uma surpresa dentro que não tem utilidade nenhuma. Então, Gata, eu tenho uma house de absence. Eu sou líder de louvor da igreja e quando eu prego, cai 300. As pessoas gostam de conversar com pessoas inteligentes. E eu não tô falando que você tem que ser um nerd, mas você tem que ter a cabeça aberta, sabe? Não ficar falando só de você. Olha, a quarta dica, eu acho que eu não teria que dar. Nós estamos em pleno ano de 2016. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara pra vocês. Cascão legal é só de sorvete. Poxa, gente, não força, né? Andar limpinho. Cheirosinho. Com os dentinhos escovadinho. Com os bracinhos com o perfuminho. Ou vai me dizer que se você não disse, você nunca ouviu aquela frase. Ai, amiga, ele não é tão bonito, mas é tão cheiroso. Primeiro que isso é uma necessidade básica de convivência, né, gente? Nossa, ninguém suporta conviver com alguém que esteja sempre com mau cheiro, mau hálito, essas coisas. Imagina, então, se você tá solteira. Ou solteiro. Tá de zoeira? Cadê os lordes, gente? Cadê? Ultimamente os lordes sumiram, foram tudo embora pros condizados e só ficou as mão de vaca. Ô, meninos, não faça isso. Não seja mão de vaca. A não ser que a menina, que se ela fizer isso, você já pega o CPF, tá? Porque tem que casar. Esse daí é boa. A conversa já foi agradável, vocês já gostaram da companhia um do outro. Tu ainda vai deixar ela pagar? Sério isso? E eu ainda vou contar um segredo pra você. Às vezes ela fala bem assim, não, pode deixar que eu pago ou então eu te ajudo. Isso é um teste. Não caia nisso. É um teste, eu tô te avisando. É um teste. Ah, mas meus amigos tá tudo namorando. E nenhum paga a conta quando sai com a namorada. Sabe o que faz um cara ser o cara dos sonhos? Ele ser diferente dos outros caras. Faz você o que você acha que os outros caras não fariam. E por fim, mas com certeza, a coisa mais importante. Seja você mesmo. Mesma. Não tente impressionar com o que você não é. Não minta. Não acrescenta coisas no seu caráter. Nem tira coisas que você já tem. Pra tentar agradar a outra pessoa. Não deixe que a outra pessoa goste de uma versão de você que você não é. E sim que ela se apaixone pelo que você é de verdade. Tenha caráter. Seja amável. Sociável. Respeitador. E com toda a certeza do mundo, sendo você, uma hora vai chegar alguém que te merece. Me fez lembrar daquela palavra. Tudo que for bom, honesto, justo e amável, nisto pensai. Então vem cá, chega aqui. Você já tá podendo ser o pensamento de alguém? Então é isso, meus amores. Ah, antes de fechar o vídeo, deixa eu deixar um recadinho. Amanhã nós vamos ter vídeo extra aqui no canal, tá? Vou ensinar pra vocês um truque muito top. Uma hidratação que eu tô fazendo no meu cabelo. E que eu quero muito que vocês aprendam. Porque eu quero todo mundo de Ivano com os cabelos lindos e maravilhosos, tá bom? Então você não perca que vai ter vídeo extra amanhã. Deixa aqui seu joinha, tá bom? Se você tiver gostado do vídeo, me siga nas redes sociais que é arroba o manu escotar. E é claro, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Outra coisa que você acha que é necessário pra uma pessoa que tá procurando um namorado, uma namorada, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!